Saindo 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu vou... eu vou... eu vou... eu vou... eu vou... Man, onde está o seu voto? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ok, então, uma outra música e vai ter uma banda chamado The Spilling Blowfish incrível, incrível, incrível músicos Então, sim, não se esqueça para mais tempo Não é boiência, mas para a vida Não é boiência Hey, galera, alguém quer se descanhar E aí? O que é isso? Olha a música, a música, a música, a música, a música. Eu tenho que fazer o povo, porque você tem o poder. Você tem o poder para fazer o povo! Eu estou atrapando sempre, mas serio? Eu estou atrapando sempre. Transcrição e Legendas Pedro Negri